A cidade que acolhe o caos, vermelho como brasa, realidade que nos pede para olhar através das muralhas, corpos em erupção, histórias soterradas no abismo do que era, e toda cinza do que foi se dissipa. Realidade não tem sono, por mais que falem pra gente ir dormir, vivo cheia de muito sonho, e suas telas mostram como você vive bem daí. A sorte tá comigo, não pensei em partir, vou me entrelaçar, até se fundir. Baixa a janela do carro, eu quero respirar, cigarro queima, acende um prensado, onde é que eu vou parar? Abre os braços, plana, vou forçar, vou subindo e vou aterrissar, em cima do alto dos seus prédios, e nada pode me parar. Tamo tomando de assalto, e você não vai nem notar, boda só tem gente estranha, como que eu vou me juntar? Um delírio coletivo, tá na hora de chegar, volta logo pra quebrar, ando pra quebrada. Tamo tomando de assalto, esse seu pode forjar, e eu paro, a gente é bem criada, um delírio coletivo, tá na hora de voltar pra quebrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.